Tenha mais energia para treinar, é isso mesmo! A Max Titânio desenvolveu maltodextrina, um suplemento alimentar com dois tipos de carboidratos, de rápida e lenta absorção. Uma combinação que fornece mais energia para os treinos e melhora a absorção de outros nutrientes, como a proteína, além de ter um excelente sabor. Aprovou? Então acesse www.saudeja.com.br